As aulas estão quase voltando e com elas uma preocupação, o peso da mochila levadas pelas crianças. Segundo especialistas, o excesso de livros e cadernos pode causar sérios problemas de saúde. A Paola sente dores pelo corpo desde a época da infância. Ela acredita que esse mal pode ser resultado do peso da mochila que ela levava para a escola. A gente carregava a mochila e jogava o corpo para trás. Minha mãe buscou algumas alternativas para aliviar, mas as alternativas que ela buscava a gente tem a tendência a jogar para o lado, além de sofrer bule com as mochilas ou sacolinhas, levar metade do material no braço. Para evitar que a história se repita com a filha, a consultora de vendas tomou uma atitude. A Maria Luíza, de seis anos, só vai para a escola com esse modelo de mochila, que tem rodinhas. Só que aí tem outros fatores, que é escadas na escola, que aí a criança está sozinha, ela vai jogar o peso, ela vai bater carrinho, aí quebra rodinha, rodinha quebrada, ela joga a mochila para um lado, para o outro e acaba lesionando de qualquer forma. Como ainda é muito criança, parte do material da Maria Luíza fica na escola. Mas olha só a quantidade de cadernos que a Sara, de nove anos, vai ter que levar de casa para o colégio e do colégio para casa durante todo o ano letivo. São oito cadernos no total. E não é só isso. A mãe da Sara conta que ainda tem os livros didáticos. São cinco livros, um livro para cada matéria. São mais dois cadernos pequenos, que é o de ensino religioso e o de recado. E vai ter o resto dos materiais. Foram tantas reclamações que no ano passado, a Sara precisou passar por um ortopedista. Na avaliação do médico, ficou constatado que as dores foram causadas pelo excesso de peso da mochila escolar. E haja força para carregar todo esse peso nas costas. A Luíza, de sete anos, enfrenta o mesmo problema da irmã mais velha. Precisa levar muitos cadernos e livros. A gente viu aí que as meninas, tanto a Sara quanto a Luíza, tiveram dificuldades com as mochilas nas costas. A gente vai pesar agora, eu trouxe uma balança. Vamos saber quanto que está pesando a mochila de cada uma. Primeiro, eu vou pesar a da Sara. A Sara está com 49 quilos. A gente acabou de pesar ela. Vamos saber agora quanto que está pesando a mochila dela. Olha aí, ó. Mais de 5 quilos. Para uma garotinha de 9 anos levar, que pesa 49 quilos. Agora a gente vai ver quanto que está pesando a da Elô, que é ainda mais nova. A Elô está pesando 32 quilos. Vamos ver a sua mochila, Elô. Olha só, a mochila da Elô pesa quase 6 quilos. Mais pesada do que a da Sara. O peso das mochilas das meninas está fora do que é indicado pelos especialistas. Se as alças estiverem muito frouxas, a tendência da criança é o quê? O peso puxar o corpo para trás. Então, a curva da coluna fica inclinada para trás. Então, isso projetaria a criança para trás e exigiria dela mais da musculatura dorsal para que ela possa se equilibrar. E é bom ficar de olho, porque essas dores que começam na infância podem comprometer a saúde na fase adulta. E para garantir que as crianças tenham maior resistência para carregar tanto peso, o indicado é a prática de algum tipo de atividade física. A atividade física é importantíssima para a formação desses ossos e para a formação da parte muscular. que, teoricamente, é o que vai dar a força para poder sustentar isso durante a vida adulta. Então, a formação muscular junto com a formação óssea, ela é altamente dependente da alimentação e da atividade física. Então, a formação muscular junto com a formação dos ossos e para a formação dos ossos e para a formação das principais.